Tocando bola aqui no meio, Roberto. Diga, Rodrigo. Só lembrando que hoje o Vasco está desfalcado do atacante Nunes, que está suspenso, além dos lesionados, o volante Felipe Vasco. Olha o Adriano Pimenta, entrou na área, passou por dois, chutou, é gol! 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 Do Grêmio Prudente, que vem a São Januário e já começa a aprontar a jogada do Adriano Pimenta. Ele passou por dois jogadores, passou também pelo Dedé, que ficou caído, chutou e a bola passou por baixo do goleiro Fernando Pras, Adriano Pimenta. Quando aponta o centro de campo, Jailson Macedo Freitas, fim de jogo no Prudentão. O Cruzeiro vence mais uma fora de casa, Cruzeiro 2, Grêmio Prudente 0. Só dando o recado, o Felipe fica nervoso porque a cobrança está demorando, jogadores se agarrando na área, Felipe bateu, mandou na área, o Dedé, Gilbe, cadê o seu gol? Gol! Do Vasco, do Vasco! Rômulo! O goleirão Sidney saiu e catou o vento, não viu a bola. E o Rômulo chegou primeiro, usou a cabeça, colocou a bola na rede e faz a imensa torcida vascaína bem feliz em todo o Brasil. É empatado o jogo, 1x1, Vasco e Grêmio Prudente. Aí o escanteio, mais uma vez o Vasco chega. Tentou ali o Dedé dentro da área, sobrou. É para o Felipe, cruzamento com efeito, olha a cabeçada, é gol! Gol! A noite é dele! Rômulo, de novo, tocando de cabeça. Também o cruzamento do Felipe de Trivellen. Na medida, na cabeça do Rômulo, veja aí por outro ângulo, é a virada vascaína. Dois gols de cabeça, dois gols desse aí do Rômulo. Vasco da Gama 2, Grêmio Prudente 1.